Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgo tan, estou aqui com o Tiago Moreira e com a Carol Simão para a gente continuar no livro de Lucas, entrando acho que meio que na reta final já, né? Capítulo 17, o capítulo de hoje. Bom dia, tudo bem? Oi pessoal, bom dia, aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai aprender o poder de perdoar o amiguinho. Eu tô mais interessado é na parte final, essa parte do começo aí dá muito trabalho. Bom dia a todos, geralmente é assim, né? A gente se preocupa com as partes mais obscuras, né? E esquece das partes mais claras. Mas vai ser um texto interessante aqui pra gente comentar juntos também, caminhando bem no Evangelho de Lucas. Faremos nossa leitura aqui dividindo em três partes como já estamos acostumados e parecem ser três temas bem diferentes, mas todos eles com uma aplicação bem importante pra gente aqui. Curiosamente, eu que vou ler a primeira parte e a Carol que vai ler a última, né? Pois é, né? Pra você ver as ironias da vida. Pois é, hoje a gente vai dividir o texto em três, eu vou ler a primeira parte até o verso 10, o Tiago vai pegar do 11 ao 19 e a Carol vai pegar do 20 em diante. Lembrando que a gente faz a nossa leitura na NVT, que foi emprestada pra gente pela Mundo Cristão, a qual a gente sempre gosta de agradecer pelo carinho de ter emprestado a tradução pra gente. Tanto nós quanto os ouvintes seramos sempre grátis a vocês por ter dado esse presentão aí pra gente. Agradeço também a Maria Lídia por ter emprestado o álbum dela Inspiração em Três Tons, que a gente usa como trilha sonora. E no finalzinho a gente volta pra contar um pouquinho mais e fazer os convites protocolares de costume. Vamos lá então, quem abre a leitura sou eu, é isso? Exato. Vamos do verso 1 até o verso 10 do capítulo 17. Jesus disse a seus discípulos, sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você sete vezes por dia e a cada vez se arrepende e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor Faça nossa fé crescer. O Senhor respondeu Se tivesse em fé ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira Arranque-se e plante-se no mar. E ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz Venha logo para a mesa comer conosco? Não Ele diz, prepare-me a refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo Você pode comer depois E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer Somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever Eu gosto muito dessa segunda parte, mas a gente volta daqui a pouco Porque tem uma primeira a se tratar daqui Acho que são três, né? Basicamente A primeira é esse juízo das pessoas que atrapalham a fé alheia, né? Quando você diz aqui desses pequeninos A primeira imagem que vem é uma criança Mas eu acredito aqui que ele está falando só uma forma carinhosa dos cristãos em geral Talvez até os cristãos que estão começando na fé Os infantes da fé, sei lá E que palavra poderosa, né? Para vocês entenderem aí o que é uma pedra de moinho Moinho é que tinha aquelas edificações Onde tinha um moinho sendo puxado por animais E tinha uma pedra lá com centenas de quilos, né? Então é um negócio que não dá para escapar É um juízo muito, muito pesado O que para mim, e acho que para nós três que estamos fazendo LBC aqui Dá uma responsabilidade ainda maior Porque fala para quem tem pessoas ouvindo, né? Para líderes de igrejas, para pastores Ou para pessoas que de alguma forma estão em referência a outras E acho que não só isso, né, Tan? Porque esse texto, ele é conhecido nas versões mais antigas E ele fala do escandalizar E também fala do... Aqui quando está na tradução O que aflição espera Geralmente é o ai Ai daqueles, né? Aquela expressão de juízo, né? Severo Sobre quem faz outra pessoa pecar Entre aspas, tá? Porque, claro que nós sempre somos responsáveis pelos nossos pecados Mas se nós estamos, de alguma forma Contribuindo para que outras pessoas pequem É, o texto também traz uma advertência bem severa aqui, né? Eu acho que vai além apenas da questão da liderança, né? Do ensino Mas vai das nossas relações mesmo Tanto é que depois ele vai falar de perdoar A gente vai entrar na questão do perdão Eu acho que vai das nossas relações E o cuidado que a gente tem que ter Nas nossas palavras Nas nossas atitudes Quando a gente está lidando com as pessoas Porque não é só o lidar com a pessoa Nós podemos estar levando a pessoa Sendo uma influência Para que a pessoa peque contra o Senhor E o texto mostra que isso é muito sério Muito severo E a imagem é muito forte, né? Pra mim sempre vem a imagem de Judas aqui Não sei porquê Ele traz Jesus E Jesus não está nem falando aqui de traição, né? Ele está falando de atrapalhar De fazer outras pessoas caírem Mas não sei porquê Sempre vem Judas na minha cabeça aqui É, mas eu acho que tem textos Que ligam Judas a essa questão Se eu não me engano Também me vem Não sei se é só a impressão Mas eu acho que tem textos Que ligam Judas a esse tipo de atitude, né? Agora, a imagem é muito forte, né? Uma pedra dessa Como o Tan já mencionou Uma pedra enorme Super pesada Amarrada ao pescoço De alguém Lançado ao mar Você imagina o tipo de morte Que tem aqui, né? Uma pessoa que Terrível, né? Me vem à mente Não tenha nada a ver com morte Desse tipo Mas eu lembro daquele filme Poxa, estou tentando lembrar o nome Não consigo Mas que tem o Cuba Gooding Jr. Que ele está entrando para a marinha Ah, eu lembro Ele tem aquela roupa pesada Homem de honra Uma coisa assim, né? Homem de honra Um negócio assim Foi muito bom, inclusive, né? É, é bom Aquela roupa pesada Embaixo do mar lá, né? Então, imagina um peso desse A pessoa lá embaixo Morrendo afogada Uma situação realmente Desesperadora, né? A imagem é muito forte aqui Lembrando que essa não é A condenação da pessoa Isso aqui é Melhor seria acontecer isso Do que o que será A condenação de verdade Exatamente Exatamente Que coisa, né? É parte mesmo E aí o texto muda Para a questão do perdão, né? É interessante Porque, ok Alguém me fez pecar Essa pessoa Ela vai ser severamente Punida por isso Uhum Agora, se alguém pecar contra mim Eu não tenho que desejar O mal Eu tenho que estar pronto Para perdoar Que gera um certo contraste, né? Com esse início É muito legal essa tensão, né? Que o evangelho nos apresenta Porque ao mesmo tempo Que ele mostra Que o pecado é sério Uhum E é tratado de maneira séria Não pode ser desprezado Nós vemos o tamanho da graça, né? Uhum De Deus para conosco E que deve estar presente Nas nossas relações também Então eu acho isso muito bonito E se manifesta de forma Perfeita e plena na cruz Nós não chegamos na crucificação ainda Uhum Daqui a alguns capítulos Vamos chegar Mas se manifesta de forma Plena na cruz Cristo morre na cruz Porque ele está pagando Por algo que tem que ser pago O pecado não pode ser Simplesmente ignorado E também para mostrar Sua graça e nos salvar Então eu acho que Essa tensão do evangelho Ela é muito Muito bela, né? Sim Eu admiro muito Pessoas que conseguem Perdoar com facilidade, né? Então eu conheço algumas E poxa Que maturidade espiritual Você não é uma, Carol? Eu gostaria de dizer que sim Que eu exercito Essa questão do perdão Mas é uma coisa aí que Vai, né? Você tem um caderninho De pecado dos outros Para ficar anotando E não correr o risco De esquecer isso Eu entendo a fala da Carol Uhum Não vou discordar dela Eu entendo a fala dela E realmente tem pessoas Mais maduras E que lidam com isso Com mais facilidade Entre as suas Mas eu acho que Ninguém tem facilidade De perdoar Ah, não tem A piada está aí Todo mundo tem Telhado de vidro, né? Facilidade Você fala assim, ó Facilidade É, eu acho que tem gente Que já amadureceu Que lida com isso Que entende melhor Mas falar que é algo fácil Para nós O perdão, né? Eu acho engraçado Porque eu estou sempre envolvido Com aulas, né? De temas de aconselhamento Tanto no seminário Quanto em cursos E a aula que dá mais pergunta É a aula sobre perdão Porque você fala sobre As exigências bíblicas do perdão Aí as pessoas começam Ah, mas e se Ah, mas e se Tal situação Ah, e se a pessoa fizer isso Eu também tenho que As pessoas sempre querem arrumar Uma oportunidade Para que fale Não, no seu caso Você não precisa perdoar Não precisa perdoar Não, isso aí É muito grave Depende, né? É uma blasfêmia Contra o Espírito Santo Que esse aí Não tem perdão Não, ou quando você pede perdão E a pessoa fala Ah, eu tenho que perdoar, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? E é interessante Que Jesus fala Que sete vezes por dia Que não é para a gente Ficar contando, né? Ó, na oitava Eu já não perdoo mais Até porque tem outros textos Que diz setenta vezes sete, né? A questão é O quanto tiver Agora Todo mundo aqui Já passou por situações Onde alguém Te sacaneou Ou te decepcionou Você perdoou E muito pouco tempo depois E às vezes Não é nem no mesmo dia Só alguns dias depois A pessoa te decepciona de novo E você fala Ah, não vou ser tonto outra vez, né? Mas, ó Tinha sido só uma no dia E já estamos em outro dia aqui É um negócio insano Se a gente for pensar É um negócio É mais uma daquelas características Do cristianismo Que eu acho que é Muito diferente De qualquer outro tipo De filosofia Ou de outra religião Porque é totalmente contrário A ideia de Olho por olho Dente por dente E retaliação Esse tipo de coisa Uhum Pra quem tá de fora É um Nossa, como o cristão É tonto, né? A gente pode subir em cima dele E fazer o que quiser Porque ele tem Que perdoar sempre E talvez a gente tenha Que falar um pouco O que é esse perdoar Aí Aproveitar a experiência Que o Tiago tem Em relação a Aconselhamento E O que é perdoar? É zerar a conta Da pessoa? É deixar Totalmente A pessoa Fazer exatamente A mesma coisa Outra vez E a gente cair Totalmente igual Da primeira vez É não considerar O pecado dela Mas ganhar Uma maturidade E não deixar Ser tão fácil Que isso aconteça Novamente O que que é Esse negócio? Bom, vamos lá Vou tentar ser breve Pra gente não Alongar aqui Numa aula de uma hora Sobre perdão Mas vou tentar ser breve Com alguns princípios básicos Primeiro Perdoar não é esquecer Muita gente acha assim Não, quando eu esquecer Eu perdoo Isso tá mais pra amnésia Algo do tipo Não é esquecimento Desse tipo A Bíblia até fala Que Deus se esquece Dos nossos pecados Mas no sentido De perdoar Não há um lapso De memória Um esquecimento De um Deus onisciente Nesse sentido E nem nosso As pessoas nos ferem Nós vamos lembrar Das feridas Que as pessoas Têm sobre nós Que as pessoas fizeram E que nós temos E que sofremos De alguma forma Então a primeira coisa Não é essa ilusão Segundo também Não é algo Meramente emocional Envolve decisão Porque tem muita gente Que fala assim Não, quando eu sentir No meu coração Eu perdoo É algo muito comum E a pessoa fica alimentando Aquilo pro resto da vida Sim Alimentando Quando eu sentir Que eu devo perdoar Quando eu não tiver Mais nada contra a pessoa E isso na verdade Pode levar cada vez Pior Porque a pessoa vai Guardando a amargura No coração É Então perdão É uma decisão E eu acho que é a chave Pra tentar resumir A resposta A chave para o perdão bíblico Esse texto ele é resumido Mas tem o texto maior Que eu gosto muito Em Mateus 18 Que Jesus não só responde Quantas vezes deve perdoar Que é o que o Tânio já falou 70 vezes 7 Mas ele conta uma parábola E é aquela parábola De um senhor Que tinha um cara Que devia muito pra ele E aquele cara Não tinha como pagar E aí esse senhor Resolveu perdoar Esse homem Que tinha uma dívida impagável E esse homem Tinha um outro conservo Que tinha uma dívida Infinitamente menor Em comparação E não quis perdoar Aquele que fez com ele A parábola é muito clara Jesus nem precisa interpretar Porque basicamente Perdoar o próximo É basicamente se colocar A gente sempre fala De empatia De se colocar no lugar do outro Sim Basicamente perdoar É se colocar No lugar do outro Em que sentido? Quando eu sofro algo Quando a pessoa me ofende Ele é o ofensor E eu não quero perdoar É por quê? Porque eu acho Que ele não merece O meu perdão Agora quando eu me coloco No lugar do ofensor Eu lembro o quanto Eu preciso de perdão E se colocar no lugar do outro Não é fictício Porque todos nós Somos os ofensores Essa é a grande questão Que dependemos Do perdão de Deus Exatamente A gente fala assim Ah O Tan acabou mencionando isso As pessoas sempre falam isso Ah então O cristão vai ser trouxa Então Porque toda vez Que a pessoa pecar contra ela Ela vai perdoar Imagine se a gente Usa o mesmo raciocínio Pra gente Nossa Ah então Deus vai Ser trouxa É Eu nem gosto de usar esse termo Parece ofensivo né Porque quantas vezes Eu peco contra Deus 70 vezes 7 né No mesmo dia Então E é o que Deus faz comigo Então basicamente Perdoar é entender O que eu recebi E fazer igual né Por isso que a Bíblia Sempre liga Perdoar uns aos outros Como Deus em Cristo Vos perdoou A relação é sempre Com a atitude de Deus Para conosco Quando eu tiro isso Da questão Olho só no relacionamento Eu vou ter muita dificuldade De perdoar Porque eu vou olhar Pra pessoa Vou achar que ela não merece Vou achar que eu sou superior Que ela Vou achar que ela tá abusando Quando eu tiro Deus Da jogada Eu não perdoo Agora quando eu lembro O que eu faço Para com Deus Como Deus é gracioso Pra comigo Aí fica mais fácil De eu refletir isso Nos meus relacionamentos Pra mim essa é a chave É eu falo Ah claro que eu perdoo Deus me perdoou De um negócio muito maior Exatamente Da dívida impagável E é interessante a resposta Dos apóstolos né Eu gosto mais Da tradução antiga né Que fala Ah aumenta a nossa fé Tipo impossível Faça a nossa fé crescer né Que tá aqui É tipo Não dá Esse discurso não cabe Deixa eu só voltar um pouquinho Antes da gente avançar aqui Porque tem um ponto Que as vezes a gente negligencia Que eu acho tão importante Principalmente quem é membro de igreja Vive os relacionamentos Dentro do corpo da igreja E que a gente negligencia muito Nos nossos dias Porque o texto A gente foca muito Na questão do perdão De fato o texto Tá falando bastante Sobre o perdão Mas o texto começa assim No versículo 3 né Se um irmão pecar Repreenda-o E se ele se arrepender Perdoe-o Essa primeira parte É muito negligenciada Nos nossos dias Verdade né Que a gente perdoa Sem a pessoa pedir perdão Não só isso A gente não faz Esse exercício fundamental De ajudar um ao outro Através de apontar As nossas falhas Pra gente crescer Então se alguém me fere Depende do perfil da pessoa Mas a maioria das pessoas Se alguém é ferido No contexto da igreja A pessoa não fala E ela guarda a amargura É Ou a que perdoa fácil Fala Ah deixa pra lá Deixa pra lá E também não lida com o assunto né É Não resolve o problema E isso começa a criar Conflito de visão Dentro do povo Dentro do corpo Sim Nossa Como resolver isso né É a solução tá aqui É que a gente Às vezes não tem a liberdade Que deveríamos ter Como corpo de Cristo De chegar e falar Olha meu irmão Você agiu assim Eu acho que não é correto O que você tá fazendo Eu prefiro guardar E falar Aquela pessoa faz isso comigo Porque ela é assim Porque ela faz aquilo Eu sou uma pessoa Completamente distraída O que é péssimo Pra um pastor Graças a Deus Tenho uma esposa Que sempre me dá Toques e conselhos Nossa esposa São uma graça De Deus mesmo viu Porque a Renata Me protege Nossa Minha esposa Ela chega pra mim E fala assim Você viu que tal pessoa Tá meio triste Não Eu falei E tal pessoa Veio na igreja hoje Às vezes eu nem vi a pessoa E ela já viu Pelo olhar Que a pessoa Não tá bem Então várias vezes Eu já vi gente Um pouco mais sensível Que chega assim E fala assim Ah o pastor me ignorou Ah é Porque às vezes eu tô lá Vai começar o culto Você tá preocupado Um monte de coisa Passa pela pessoa Nem olho pela pessoa Nem cumprimenta a pessoa Porque eu sou uma pessoa Muito ruim pra essas coisas Então Às vezes a gente vai guardando E às vezes a pessoa Nem sabe o que ela fez Ou às vezes fez mesmo Mas precisa de alguém Pra dar um chacoalhão nela Como o Natan fez com o Davi Muitas vezes Sim Sim Então A gente perde muito De crescimento E cria muitas barreiras Quando a gente não exerce Esse simples conselho aqui Se seu irmão pegar contra o ti Vai lá e fala pra ele E não é fala pro amiguinho Fala pra ele Exatamente 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 Realmente é uma questão De maturidade Muito grande As crianças são maravilhosas Nesse aspecto A gente tem que aprender Demais com as crianças Porque elas brigam Daqui a pouco Elas estão ali Resolvidas Nem se resolvendo Resolvidas Já estão brincando junto Já esqueceram E a gente não A gente fica Pois é Talvez por isso Jesus comparou Muitas vezes Que nós deveríamos ser Como crianças Como crianças Sem contar esse negócio De não confrontar a pessoa Ou de não dar Nem a chance Dela perceber Que ela pecou Eu vi uma ilustração Há tempos Que eu gosto bastante Que você ficar remoendo isso É como se você mesmo Estivesse tomando veneno Esperando que a outra pessoa morra É isso né Sim Isso que é bonito Inclusive nas virtudes do evangelho né A gente fala do perdão Como algo difícil E de fato é Mas o perdão Ele é libertador né Quando você não perdoa Você vai sendo consumido né Sem perceber né É como o Tan falou Você vai tomando veneno E você quer que a outra pessoa Fique ferida Mas no final é você que tá A outra pessoa é o pastor Tiago Que nem sabe Que você foi na igreja Ainda bem que a gente tem as esposas Bom Os apóstolos ficam desesperados Porque falam É impossível Eu não consigo esse negócio aí Você tá viajando E aí Jesus dá uma bordoada neles né Você fala ó A gente já falou do grão de mostarda né Que é um cisquinho É muito louco essa ilustração né Toda vez que Jesus dá essas ilustrações Sempre fica um Um igocinho assim Atrás E fala Cara será que Eu sei que é uma hipérbole e tudo Mas 100% de certeza Que não podia ser literal Sabe Será Parece um negócio tão absurdo né E aí depois Conforme você vai estudando o texto Você descobre coisas como A moreira É uma árvore Que tem raízes Muito profundas E que se espalham demais No chão No solo Então arrancar uma moreira Só o fato de arrancar Já é uma trabalheira louca Assim Muito muito difícil E aí Jesus falou Se vocês tivessem Praticamente zero De fé né Vocês Mandariam uma árvore Que já É um negócio surreal né Levantar e se plantar No mar E ainda mais uma moreira Que seria mais impressionante ainda né Quando eu leio esse texto Eu lembro Eu tenho uma recordação de infância Porque meu avô Que morava no interior Já falecido hoje Ele tinha uma moreira Ah que legal E a gente subia na moreira Pra ficar comendo a mora né Aham Na infância Então eu lembro Uma árvore realmente Com várias raízes profundas né Extensas Sim Tanto é que teve uma Ele tinha um Uma plantação No fundo E aí o quintal Um pouco mais pra cá E teve uma época Que até o quintal começou Os azulejos começaram A ser danificados Porque a moreira Foi indo né As raízes foram indo Que legal Legal que não era o seu né É Uma recordação de infância Da moreira Que era muito gostosa Inclusive eu gosto muito de amor Ficar com a mão toda vermelha É né Tinha no César Eu comia muito Voltava com a roupa Nossa minha mãe ficava brava Sujava toda a camiseta branca Mas eu Tan Eu entendo de fato Que é uma hipérbole Sim Que Jesus tá fazendo Evidentemente Mas se a gente for pensar Na fé É que a gente pensa nesse texto Muito da perspectiva Do super herói né É Exato Não é porque o paralelo pra mim É Jesus mandando a árvore se secar né E de fato Lá não foi hipérbole Lá aconteceu Sim E aí eu fico Tá ele tem Obviamente ele é Deus né Eu não tenho poder de Deus Mas será que ele exerçou O poder de Deus lá Ou só porque ele tem uma fé maior E eu não tenho Eu não consigo fazer um negócio desse Sabe Mas assim Não leva nada Esse tipo de discussão tá É só nóia Da minha cabeça mesmo Por favor Não abracem isso Mas o que eu tô querendo dizer É que a gente pensa na fé E no resultado da fé Por causa desse texto Da ilustração que Jesus usa Nesse texto Como se fosse um poder de super herói Que é um perigo Bom se eu tiver fé Então agora eu vou Fazer tipo Voar É levem aqui Com a minha mão E vou derrubar as coisas né Vou abrir o mar Que estão aqui ao meu redor né Isso Vou fazer coisas espetaculares Super poderosas E miraculosas Tem até uma ilustração Não sei se quantos conhecem Mas daquele soldado Que foi capturado Pelo exército inimigo E aí o general fala Faz esse carro ligar aqui Se o seu Deus É o Deus Todo poderoso Faz esse carro ligar E aí o rapaz ora E aí Liga o carro E aí o general Se ajoelha chorando E vai ver O carro não tinha nem motor É eu já vi isso Foi a fé Mas é bem esse sentido mesmo Quando você pensa Nessa questão da fé né Eu vou ganhar super poderes né É só que a gente esquece Que de fato E a gente sabe que Não é a fé humana É a graça de Deus Para conosco Mas a gente tem que entender Que a salvação É mediante a fé Então o que a fé Providencia É um milagre Muito maior Do que esse aqui É No texto seguinte Que a gente vai ler Que um leproso Samaritano É curado E fala no final Que a fé dele O curou Ou o salvou A gente vai chegar lá O milagre É muito maior Do que a moreira Ser lançada no mar Entende Um pecador Um morto Espiritualmente Ser salvo É um milagre Muito maior Do que esse aqui Então é claro Que é uma hipérbole Mas é que a gente Sempre pensa Nessas questões espetaculares Mas a gente esquece Do milagre da fé Que já existe em nós É Bem da hora Esse capítulo todo Ele basicamente Fala sobre fé Se tem que escolher Uma palavra É fé E tem o finalzinho Que eu falei Que gosto Eu normalmente Sou aquele cara chato Que traz esse texto A tona Quando as pessoas Estão se exaltando Exaltando a humanidade E tudo mais Ou falando Puxa como eu sou importante Para Deus Eu falo Calma, calma Vamos lá para Lucas 17 Olha só Você é um servo inútil Assim como eu E é muito interessante Porque ele tira a gente De um pedestal Que a gente nunca devia Ter subido Eu acho Olha Não se esqueçam Eu sou o senhor Vocês são os servos E é um contraste Não com o texto Do capítulo 17 Mas com tudo Que Jesus já vem construindo Naquela questão De que Quem quer ser senhor Tem que servir Aquela questão De inversão De papéis E tudo Só que aqui ele lembra Olha Vocês são servos de Deus E Eu não te devo nada Porque Você está me servindo Você continua sendo Meu servo E Que bom para você Que você é meu servo Mas eu sou seu senhor Então Você tem que se alegrar Em me servir Você não tem que Se regozijar Ou achar Que eu te devo Alguma coisa Porque também Começa a abrir um caminho Para a salvação Pelas obras E Jesus E Jesus já corta E Jesus já corta Na raiz É Eu acho que o grande problema De hoje Nosso problema hoje É que A teologia atual Apesar de manter O título Para Jesus E para Deus De senhor Tem a visão De Deus Como servo E nem é o servo Sofredor Que ele tanto fala É o servo Faça a minha vontade Exatamente Deus existe Para dar aquilo Que eu preciso Então essa é a visão Que a nossa sociedade Tem a respeito de Deus Um Deus servo Que está aqui Para dar alguma coisa Então eu preciso Eu peço E Deus me dá E se ele não me dá Ele está falhando No papel dele Que é me dar As coisas que eu quero Nem o que eu preciso Mas o que eu quero Muitas vezes E esse texto Coloca as coisas Na perspectiva correta Ele é senhor De fato E nós somos os servos E ele faz a ilustração Da época O servo não vai chegar Na casa e falar Vou comer primeiro O servo tem que chegar Arrumar as coisas Colocar comida Para o seu senhor Depois ele vai comer Quando for a hora E o senhor Permitir ordenar Que ele coma Sim Então O texto coloca Na perspectiva correta O que a gente faz Para o senhor Nosso serviço Eu sei que as vezes A gente entra Naquela mentalidade De E é claro que existe Galardão Celestial Existe Somos filhos de Deus Irmãos de Cristo Tudo isso Sim, sim, sim Mas estou dizendo De galardão No sentido de que Bom, estou fazendo Algo para Deus Deus vai me dar Vai me recompensar Vai me dar algo em troca Daquilo que eu estou realizando A gente começa a barganhar Com Deus É, isso Seja aqui Ou seja na eternidade Esse texto Nos fala Olha, vocês são servos Vocês estão cumprindo Apenas o que é o dever De vocês É, aceita que dói menos É Eu acho interessante Esse negócio de galardão Porque demorou Muitos e muitos anos Para alguém me explicar O óbvio Que está num texto Lá, infelizmente Eu não anotei E me veio somente agora Mas está Acreditem Está lá na Bíblia Talvez alguém De vocês dois Lembre disso Qual que é o propósito De ganhar esses galardões As pessoas pensam Não, porque eu vou ser rico Eu estou comprando tesouros Para o céu Nos textos que revelam O que vai acontecer Quando a gente chegar no céu Nós vamos receber Os nossos galardões Que são os nossos tesouros E vamos colocar Diante de Deus No altar de Deus É a nossa oferta Para Deus Quando a gente chegar lá Não é a nossa riqueza Para passar a eternidade Sabe É, olha Deus Eu não mereço Eu quero ofertar Esse meu galardão Para o Senhor É para isso Que vai servir o galardão Então Quando me falaram isso Resolveu assim Muita coisa Até Uma certa ganância espiritual Se é que eu posso dizer isso No sentido de que Não, eu quero Me tornar Rico Lá no céu Então Deixa eu fazer as coisas aqui Porque o meu salário Está engordando lá E quando chegar lá Eu vou ter uma conta corrente grande Não é para isso Eu estava tentando achar A referência aqui de cabeça Mas se eu não me engano É Apocalipse Que fala que nossas coroas Serão depositadas Diante do trono Mas eu não achei A referência correta Tem Ah, beleza Um dia a gente chega lá A questão é se a gente vai lembrar Que a gente falou isso um dia Tá legal pra caramba esse episódio hein Mas nesse momento eu tenho que abrir uma nota do editor muito importante E eu queria que vocês prestassem bastante atenção Tá, é um recadinho bem rápido Eu prometo Vocês já estão com a gente aqui no LBC Há bastante tempo A gente já está há um ano e meio mais ou menos Gravando episódios da Bíblia Você já sabe A gente tem o Gênesis inteiro A gente tem dois episódios em Salmos E agora a gente está na reta final aí Pra concluir Lucas E olha Tem sido uma coisa tão especial pra gente Do lado de cá E eu acredito que pra vocês aí desse lado Também tem sido uma experiência muito grande O fato é que o LBC Ele precisa da ajuda de vocês agora É um momento muito crucial pra gente Não só pra leitura bíblica comentada Mas pro Ictus como um todo Pensando no Ictus como uma empresa Talvez você consuma o áudio só aqui Da leitura bíblica comentada E não sabe do resto que o Ictus produz O Ictus é um clube e um podcast E agora também uma comunidade de leitura coletiva A gente vem tentando desde 2018 Fazer com que esse projeto seja Minimamente viável comercialmente falando Nesse meio de caminho Surgiu o Leitura Bíblica Comentada Que vocês estão ouvindo agora Mas a gente tem o Ictus Podcast Há bem mais tempo E dentro dele a gente tem vários tipos de programa Como Conversa de Peixe Grande Onde a gente faz entrevista com cristãos De referência aí das mais variadas áreas A gente tem programas como Veio na Maré Onde a gente constrói mini biografias De autores aí da literatura mundial A gente Ressuscitou no Barquinho Era um podcast bem antigo já Que tava parado E a gente conseguiu trazer eles à tona de novo A gente tem a parceria com o Literário Lá no irmãos.com E junto também no feed do Ictus Podcast Onde a gente fala de vários livros aí Clássicos, contemporâneos A gente tem vários outros programas Café com Prosa O Prefácio O Epílogo O História de Pescador Onde a gente dramatiza histórias Isso tudo dentro do Ictus Podcast Paralelamente, como você sabe A gente segue com a leitura bíblica comentada Que eu acredito que tem feito muita Mas muita diferença Na vida de muitos cristãos E até de descrentes por aí Não vou dizer nem só pelo Brasil afora Porque a gente tem informações De gente fora do Brasil Ouvindo esses episódios E realmente tem feito diferença Na vida deles Recentemente, como a gente já mencionou Em alguns episódios A gente abriu a comunidade No Discord de leitura compartilhada Onde a gente tem lido vários livros Cristãos e seculares Então, se você não conhece No final do episódio A gente vai falar um pouquinho sobre isso Mas o recado de agora é outro A questão é que a gente sempre tentou fazer Todo esse conteúdo de graça Só que, obviamente, não é de graça Para a gente produzir E a gente está passando Por um momento bastante delicado A gente está no limite Para dar para vocês más notícias De que talvez Não só a leitura bíblica comentada Mas como todos os outros projetos Eles estejam com os dias contados A gente tem gasto desde 2019 Principalmente quando a gente começou os podcasts Recorrentemente com tecnologia Burocracia Próprio pessoal Editores de podcast Ilustrador Gestor de marketing Divulgação Nada disso sai de graça E, obviamente, você sabe disso, né? E eu e a Carol A gente tem colocado Dinheiro do bolso sistematicamente Para fazer esse sonho Continuar vivo Só que esse sonho Ele não vai continuar Se a gente não tiver ajuda de vocês Assim, ajuda externa A princípio a gente ficou pensando Poxa, vamos tentar fazer com que O clube de assinaturas Consiga bancar tudo isso Mas a realidade é que Viver de livros no Brasil É muito difícil O clube, de fato, não dá Praticamente nenhum resultado Financeiro para a gente A gente mal consegue pagar as contas Com ele Então, basicamente O peso fica em cima de mim Da Carol E mais precisamente Dos nossos cônjuges Que são quem estão Trabalhando nos seus empregos seculares Para conseguir manter A nossa família funcionando E, consequentemente Fazer com que Tanto eu quanto a Carol A gente se dedique muito tempo Para produzir tudo isso Só para vocês terem uma ideia As edições da leitura bíblica Comentada São feitas por mim E pensando só em mim Eu não estou falando Nem do tempo que o Tiago E a Carol gastam Para a produção Desses programas Mas pensando só em mim Isso me custa Em torno de 12 a 15 horas Por semana Então, assim Bem mais de um dia de trabalho E é algo que a gente faz Visando o reino de Deus Comercialmente falando De verdade Não faz nenhum sentido A gente seguir Então, por isso que eu estou Dizendo para vocês A gente precisa muito de vocês Precisa de verdade A gente tem um sonho Que é muito claro Nosso sonho sempre foi Ajudar as pessoas A se reencontrarem Com a palavra escrita E eu estou pensando aqui No Ictus como um todo Não só a questão Da leitura bíblica Óbvio que a leitura bíblica Ela tem um cantinho especial No nosso coração Porque, enfim É o livro dos livros Mas a gente acredita Que através dos livros Qualquer pessoa Pode ter momentos De prazer De contemplação De crescimento Pessoal Social E principalmente No LBC Espiritual A gente até tentou criar A Ictus Experience Que está funcionando Muito bem Que é essa leitura Compartilhada Que a gente está tendo Desde julho E está sendo realmente Muito especial E a gente quer fazer Com que aquela experiência Assim como tudo Que a gente entrega No Ictus Seja uma experiência Gratuita Para que as pessoas Possam ter a oportunidade De entrar nessa comunidade E desenvolver Seu hábito de leitura Ler junto com a gente De fato Aproveitar isso Inicialmente A gente até pensou Em cobrar Para fazer essas leituras Junto com vocês Ou cobrar Para participar de lives Esse tipo de coisa Como a maioria das pessoas Faz aí na internet Vende curso Constrói mentorias E tudo Só que Talvez a gente Não tenha tino comercial Mas a gente Acredita diferente A gente sempre pensa Poxa Será que a gente Não consegue entregar Isso tudo De graça Para edificar Na vida das pessoas Será que a gente Não consegue fazer Diferente do que O mundo faz Será que a gente Não pode pelo menos Tentar manter Esse sonho nosso Acessível para todo mundo Mesmo para quem Ainda não consegue Ajudar a gente Mas como eu já expliquei É impossível a gente Seguir adiante Sem recurso É exatamente aí Que a gente precisa De você De você Eu não estou falando Nem de vocês Assim genericamente Porque eu quero que Cada ouvinte Que está ouvindo isso Se sensibilize E entenda que Olha Se eu não me envolver Esse projeto Pode morrer E puxa Vai ser tão difícil Pensar Principalmente na leitura Bíblica comentada Que isso pode acabar Sabe Tantos e tantos Depoimentos Que a gente recebe Toda semana De pessoas Que realmente Têm se reencontrado Com Cristo Têm se reencontrado Com as suas igrejas Têm ajudado Nos seus problemas Familiares Eu acho que Eu nem preciso Ficar contando Porque você Que é ouvinte Há sido Aqui do LBC Você pode imaginar O quanto Potencialmente Esse projeto Pode fazer Diferença Na vida De uma pessoa Então se você Gosta do Ictus Podcast Com esse monte De programas Que eu falei Agora há pouco Se você Tem sido Impactado Pelo leitura Bíblica comentada Entende De verdade A importância Do projeto Como um projeto Missionário Que de fato Ele é Ou se de repente Você conheceu A gente Através da Ictus Experience E tem aproveitado Essas leituras Junto com a gente Chegou a hora De mostrar Que o Ictus É importante Para você E de realmente Nos ajudar A continuar Impactando vidas Então se Deus Te dá condições Assim mínimas Que sejam Escolhe agora mesmo Assim de maneira Mais generosa Possível Obviamente Desde que não Comprometa Suas finanças Não vai fazer Nenhuma loucura Mas se Deus Te dá realmente Uma mínima Condição Entra no nosso Financiamento Coletivo Que a gente Abriu lá No Catarse A gente tem O link dele Aí na descrição Do programa Mas se você Está ouvindo E já quer Resolver isso Agora É só você Acessar Catarse.me Barra Ictus Catarse.me Barra Ictus Lembrando que Ictus Escreve I-C-H-T-H-U-S Se você Está na dúvida Vai na descrição Do programa Que tem o link Pronto para você A gente criou Duas faixas De apoio Recorrente lá A ideia É que você Assuma A gente Principalmente O LBC Como um projeto Missionário Seja você Como pessoa física Ou seja você Tentando incentivar Um grupo pequeno Que você faz parte Ou até levando A liderança Da sua igreja E falar Olha vamos abraçar Esse projeto Missionário Ele tem feito Tão bem Para tanta gente A gente está Aberto a tudo isso Se você não quer Fazer através do Catarse Ou quer procurar A gente Para conversar Sobre isso Manda um e-mail Manda um e-mail Para contato Arroba Clube Ictus .com .br Clube com E No final Tá Contato Arroba Clube Ictus .com .br Voltando Para o Catarse Como eu estava Mencionando A gente criou Duas faixas De apoio Lá Eles até Tem algumas Recompensas Para cada Uma dessas Faixas Mas o que a gente Realmente quer De vocês Não é que vocês Apoiem Por causa Da recompensa É que vocês Apoiem Porque realmente Vocês querem Manter esse Projeto No ar Então escolha lá Sua faixa de apoio Se você achar Que eu não consigo Me comprometer Nem com a faixa Mais baixa Lá existe a opção De apoiar Sem recompensa Onde você pode Escolher Você mesmo O valor que você Quiser Para apoiar a gente Mensalmente De verdade Isso faz Muita diferença Para a gente É isso que vai Determinar Se a gente Realmente vai Continuar existindo Ou não Então por isso A gente pede Para vocês Acessem agora mesmo Catarse.me Barra Ictus Ou Acesse aí Na descrição Do programa Para você fazer parte Dessa corrente Do bem Porque Só junto com vocês A gente vai continuar existindo Muito obrigado Por fazer parte Desse cardume E é com isso Que eu me despeço Dessa nota do editor E convido você A continuar ouvindo Mais um episódio Do Leitura Bíblica Comentada Do Leitura Bíblica Comentada Do Leitura Bíblica Comentada Muito bem Acho que a gente já gastou Mais de meia hora E nem virou Para a segunda parte ainda Está na hora Está na hora Vamos lá então Vou fazer a leitura Versículos 11 a 19 Dirigindo-se a Jerusalém Jesus chegou à fronteira Entre a Galiléia e Samaria Ao entrar no povoado dali Dez leprosos Mantendo certa distância Clamaram Jesus Mestre Tenha misericórdia de nós Ele olhou para eles E disse Vão e apresentem-se Aos sacerdotes Enquanto eles iam Foram curados da lepra Um deles Ao ver-se curado Voltou a Jesus Louvando a Deus Em alta voz Lançou-se aos seus pés Agradecendo-lhe Pelo que havia feito Esse homem Era samaritano Jesus perguntou Não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou Para dar glórias a Deus Exceto esse estrangeiro E disse ao homem Levante-se E vá Sua fé o curou Eu gosto de pensar Que eu seria o homem Que voltaria Para agradecer Mesmo sabendo Que muito possivelmente não Que beleza hein Carol É sinceridade É isso aí É Entendeu Acho que a gente Ficaria tão empolgado De estar curado Que ia querer fazer Outras coisas né Viver uma vida Que estava perdida E é interessante Que esse que voltou Parece que ganhou mais Do que os outros nove né Porque os outros nove Aparentemente Ganharam a cura física Esse que voltou Ganhou a física Ganhou a física E é espiritual né É o que O salvou Eu não gostei desse A sua fé O curou Eu acho que Assim O texto grego Ele dá a abertura Para ser os dois O curou E o salvou Mas eu acho que O contexto Pede tanto mais Um salvou Aquilo que curou Enfim A ideia é que você Foi salvo Você voltou E você se rendeu A mim né Concordo com o Tam A palavra Que é usada Para a salvação Nas escrituras Para quem estuda Teologia né Já estudou Soterologia Por exemplo É a palavrinha Que dá origem A esse termo Ela pode se referir A cura Física Ou a salvação espiritual Tá bom A palavrinha De fato Pode ser traduzida Como curou Não está errado Literalmente falando Mas eu também Achei que a NVT Não pegou A ideia aqui Do texto Até porque os outros Nove também foram curados Exato Todos já tinham sido Curados Ou purificados Que na tradução Mais antiga Traz a ideia De purificação Da sua impureza Da lepra Todos já tinham sido Purificados Ou curados Da lepra E apenas um Voltou E apenas a esse É dito que a fé dele O havia curado Ou salvado Eu acho também A minha impressão Do texto É que esse homem Foi além da cura física Ele verdadeiramente Foi salvo E isso foi refletido Na atitude que ele teve Diferente dos outros nove E um samaritano De novo Muito legal Aquele ser odiado Tem alguns detalhes Nesse texto Muito interessantes Para a gente notar Primeiro é que Jesus Está indo para Jerusalém A gente já viu isso Lá em Lucas 9 Ele começa a sua Grande viagem Até Jerusalém E ele está E ele está na fronteira Entre a Galiléia e a Samaria Que é de norte ao sul Para quem está pensando No mapa Sim O que é muito importante Muito interessante Pensar que ele está Em um território De fronteira Por quê? O que acontecia Com o leproso O leproso não ficava Dentro da comunidade Ele tinha que viver Separado Por lei Exato Então ele vivia Geralmente nas fronteiras Das cidades Ele ficava Do lado de fora Quando a cidade Era morada Ele não podia Para não contaminar Os outros Então Jesus está Em um território Fronteiriço aqui Justamente onde É propício Ter grupos de leprosos Pessoas que viviam A margem da sociedade Não ficavam Dentro das cidades E aí o texto Traz um detalhe importante Que eles Mantendo certa distância Falaram com Jesus Por quê? Porque eles de fato Não podiam se aproximar Também era Uma questão legal O leproso Tinha que ficar A certa distância E quando alguém Se aproximasse Ele tinha que gritar Olha, impuro Vai pra lá Pra você não Se contaminar comigo Então eles mantêm Todo o protocolo Da vida de um leproso Eles falam a distância Eles creem que Jesus Pode fazer uma cura neles Pelos que eles já ouviram Falar de Jesus Provavelmente Mas eles mantêm A distância E eles Ficam nessa região Fronteiriça É diferente Por exemplo Da mulher Com o fluxo Que a gente viu Que tocou em Jesus Sim, sim Aquela mulher Está fazendo algo Socialmente impróprio Sim Porque ela está impura E está tocando Numa outra pessoa Esses homens não Eles estão impuros Mas eles estão mantendo Os protocolos Certo Vamos ficar à distância E aí Jesus vira pra eles E fala Olha, vão lá E se apresentem Aos sacerdotes Quando um leproso Ia até o sacerdote? Quando ele estava curado Porque é o sacerdote Que fazia a inspeção Corporal dele E falava Está curado Pode voltar Pra sua comunidade E tal Ou não Não está curado Exatamente Todas essas leis Que a gente está citando Se encontram em Levítico Depois você pode olhar Com calma Levítico 13 Que fala sobre a questão Do leproso Tem tudo lá Só pra gente não gastar Muito tempo Voltando pros textos lá Mas ele tinha que se apresentar Diante do sacerdote Pro sacerdote Averiguar Se de fato Ele estava curado E podia voltar Pra vida em comunidade Mas Jesus simplesmente Vira pra eles E fala assim Olha, vão se apresentar Aos sacerdotes Jesus não cura eles ali Isso é interessante Dessa cura É verdade É um exercício De fé pra eles, né? Exato Vão lá E se apresentem Aos sacerdotes É quase Na cabeça da pessoa Talvez de um cético É quase Assim, olha Vai Que seu problema Vai ser resolvido Mas sem nenhuma garantia Só assim É quase aquilo Que Tiago Condena Entre aspas Quando fala assim Seu irmão está com Necessidade Fala assim Vai em paz Eu vou orar por você Isso aqui não vai resolver nada Você tem que fazer Alguma coisa de prático Mas Jesus sabe O que ele está fazendo Jesus vai fazer O milagre Exato Ele vai fazer O milagre Mas ele de alguma forma Testa a fé E a obediência Daqueles homens É muito paralelo Com o texto de Namã O leproso Que vem até Israel Buscar a salvação Buscar a cura da lepra E o Eliseu Ele fala Não, vai lá no rio E se banha Não tem um negócio Miraculoso ali na frente Que a pele fica limpa É um negócio Que precisa realmente Desse exercício de fé De fazer um negócio Que não faz o menor sentido Mas tudo bem Eu vou fazer Porque eu acredito Que isso vai Acontecer mesmo assim Mesmo não fazendo sentido nenhum E é interessante assim Que num certo sentido Os 10 tem essa fé Sim Sim Porque Eu acho que é muito mais difícil Ter a fé de ir diante De um sacerdote Imagina cara Você é leproso Todo enfaixado Doente Sei lá Quanto tempo Fora da comunidade Aí você vai Passar um carão desse Na frente do sacerdote Que se você está imundo ainda Você pode contaminar O sacerdote Sabe Você estava preocupado Com o protocolo Com as pessoas passando Na fronteira da cidade Você vai se prestar a isso E eles se prestaram Então os 10 tiveram fé Para a cura Pelo menos Mas não foi a fé Para a salvação Só um que volta O fruto O fruto né A evidência De que algo aconteceu Diferente na vida desse homem É a gratidão E o louvor né Sim Ou seja O que que esses homens Esperavam a vida toda Serem curados da lebra Para poder voltar A viver em comunidade Quando isso acontece Com esse homem Aquilo que ele mais esperava Já não é o mais importante O mais importante agora É voltar para agradecer E louvar Os outros não Nossa Os outros vão Poxa aconteceu o meu milagre Eu vou agora fazer O que eu sempre sonhei Sim Esse homem volta Né E se lança aos pés de Jesus Agradece Aí o texto dá o destaque Que o Tan já disse né O homem era samaritano Então eu ia dizer O texto não diz Que os outros são judeus Mas eu acho que Pelo menos alguns De mim Eu acho que ele pressupõe Que os outros 9 são judeus É né Eu não sei se os 9 Mas Algum era né Uns 3 4 né E aí Jesus Questiona justamente isso né Onde estão os outros 9 Ninguém voltou Para dar glórias a Deus Exceto esse estrangeiro Que pode parecer Uma pergunta Meio Ruim até né Quando você lê assim Só voltou esse estrangeiro Como se ele fosse inferior É Mas Jesus está justamente Tocando no ponto Que ele toca muitas vezes E o Evangelho de Lucas É mestre em nos mostrar isso De como A fé A salvação Não está limitada Das fronteiras de Israel Ela se estende né Ao gentil Ao samaritano E todos chegam E são bem vindos no reino Legal então vamos virar para o último trecho Que tem o potencial de dar alguma conversa interessante aí Vamos ver para onde vai Vez a Carol de ler né A gente vai agora até o final do 20 em diante Isso aí Então bora lá Certo dia Os fariseus perguntaram a Jesus Quando virá o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis Não se poderá dizer Está aqui Ou está ali Pois o reino de Deus Já está entre vocês Então ele disse a seus discípulos Aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do filho do homem Mas não o verão Dirão a vocês Vejam lá está Ou aqui está ele Mas não o sigam Porque assim como o relâmpago lampeja E ilumina o céu de uma extremidade a outra Assim será no dia em que vier o filho do homem Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente E seja rejeitado por essa geração Quando o filho do homem voltar Será como no tempo de Noé Naqueles dias O povo seguia sua rotina de banquetes Festas e casamentos Até o dia em que Noé entrou na arca E veio o dilúvio Que destruiu a todos E o mundo será como no tempo de Ló O povo se ocupava de seus afazeres diários Comendo e bebendo Comprando e vendendo Cultivando e construindo Até o dia em que Ló deixou Sodoma Então fogo e enxofre ardente Caíram do céu E destruíram a todos Sim Tudo será como sempre foi Até o dia em que o filho do homem For revelado Nesse dia Quem estiver na parte de cima da casa Não desça para pegar suas coisas Quem estiver no campo Não volte para casa Lembre-se do que aconteceu A esposa de Ló Quem se apegar à própria vida A perderá Quem abrir mão de sua vida A salvará Naquela noite Duas pessoas estarão dormindo Na mesma cama Uma será levada E a outra deixada Duas mulheres estarão moendo Cereal no moinho Uma será levada E a outra deixada Dois homens estarão Trabalhando juntos Todos num campo Um será levado E o outro deixado Senhor Onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos Jesus respondeu Onde estiver o cadáver Ali se ajuntarão Os abutres Gente, que enigmático, né? Nossa É um texto complicado, né? Porque está falando de profecias De coisas que não aconteceram E a gente só tem que acreditar E ela, apesar de ter muitos detalhes Ela não é super clara, né? É Jesus respondendo a uma pergunta É interessante que quem pergunta Que não são seus discípulos São os fariseus Só que Jesus fala Para os discípulos depois Eu entendi essa pergunta Dos fariseus Quase como uma afronta Uma zombaria Porque, lembra Eles estão esperando Um Messias terreno Que vai dominar E Jesus está indo Para Jerusalém Talvez até seja Uma pergunta no sentido É agora? Você está indo para Jerusalém? Quando que vai acontecer Esse negócio aí? Porque a gente não está vendo Nenhum tipo de movimento Me passa essa sensação Sim Eu acho que mais Pelo que a gente já conhece Dos fariseus E da oposição Do que pelo texto em si, né? A pergunta é simples aqui, né? Sim Quando virar o reino de Deus Mas eu também tenho A mesma impressão Ah, legal Você está indo para Jerusalém Com 12 discípulos aí E você diz que é o Messias Cadê seu exército? Uhum Quase uma zombaria mesmo, né? É Então, quando virá O reino de Deus? Naquela expectativa Que a gente já falou A expectativa comum O judaísmo do primeiro século, né? Do Messias Não só do primeiro século Mas o judaísmo Do Messias libertador Que viria para libertar Israel de Roma Até a resposta de Jesus, né? Porque fala Não é visível É meio que Vocês estão esperando Enxergar alguma coisa Vocês não vão ver Isso E o reino de Deus Já está entre vocês Aqui tem uma Briguinha de palavras, né? Isso Tem uma briga Porque é uma preposição Que algumas versões Traduzem como Dentro de vocês Várias fazem isso Mas eu acho que a NVT acertou Na mosca Sim É uma preposição Que pode ter Mais de um significado, né? Pode ser entre Pode ser dentro Uhum Pode ser a partir de Mas ele está falando Com fariseus, né? Exatamente Com os discípulos Acho que a dúvida Seria maior Mas com fariseus Não dá para falar Está dentro de vocês Onde não está É dentro de vocês Exato Então eu acho que a tradução Foi boa mesmo Pelo contexto Porque o reino já está O reino de Deus Já é chegado, né? Como a gente já viu Em outros textos aqui Falando das virtudes Do reino, né? Da presença do rei Entre eles É claro que o reino Jesus não elimina Um reino literal Até porque A próxima parte do texto Vai mostrar Alguns indícios sobre isso Mas ele fala Que os indícios do reino Já estão presentes, né? Que eles já poderiam notar Que os indícios do reino Estão presentes Sim E aí ele muda o discurso Para os discípulos, né? E ele explica Porque aparentemente Os discípulos Estavam juntos ali, né? Eles estão indo Para Jerusalém E acho que é uma dúvida Deles, né? Esse texto É um texto paralelo E eu acho que O mais completo Está lá em Mateus No capítulo 24 Porque o discurso De Jesus É muito maior lá Muito, muito maior Ele dá muito mais detalhes Mas eu acho Que a gente pode Ficar só nessa informação E os curiosos Dão um salto Para lá Para ler tudo lá Porque um dia A gente vai chegar Em Mateus 24 E vai lidar Com o texto como um todo Mas é importante Você ler Talvez Os dois textos Ao mesmo tempo Isso É, lá em Mateus O capítulo é maior, né? É chamado O pequeno apocalipse De Mateus, né? Então, Mateus capítulo 24 Tem 51 versículos Uau Que vão falar sobre isso Mas o que dá para tirar De informações certeiras Aqui? Acho que a primeira informação Que Jesus dá É o cuidado Com os falsos messias Jesus começa falando Para os seus discípulos Alguns vão falar Olha, o messias está aqui Não o sigam Tomem cuidado Nem vai lá ver, né? Ele fala É, então Porque Aí ele dá um indício O texto que a Carol leu Como o relâmpago Ilumina o céu De uma extremidade a outra Do oriente ao ocidente Como dizia a música E as versões mais antigas Assim será no dia Em que vier o filho do homem Que é interessante, né? Porque filho do homem É uma designação Que Jesus dá Para ele mesmo Constantemente Sim, sim É verdade E Jesus está lá Com os discípulos Fala assim, ué, mas Eu fico imaginando A confusão na cabeça Dos discípulos Que ainda não entendiam Plenamente o que aconteceria Sobre morte Ressurreição Segunda vinda Tu disse que para a gente É muito claro hoje Para os discípulos Ainda muito confuso Mas como assim O filho do homem Vai vir No céu ainda, né? Como relâmpago É, exato Se ele já está aqui Para ele certamente Deve ser muito confuso E aí Jesus diz Mas primeiro é necessário Que ele sofra terrivelmente E seja rejeitado Por essa geração Então Jesus aqui Ele prenuncia Seu sofrimento Sua morte Seu retorno E o cuidado Que os discípulos Devem ter Para não se confundir Com falsos messias Que viriam Que também era algo Muito comum No primeiro século Ali do judaísmo Muitas pessoas Que se apresentavam Como messias Jesus não foi o único Que se apresentou Como messias A gente sabe que Jesus é um messias Verdadeiro Mas tiveram outros Que se apresentaram Como messias Que não eram verdadeiros E vão ter muitos mais, né? Já tem hoje em dia, né? Mas acho que vão ter Cada vez mais Bom, e aí ele faz Os paralelos, né? Os dois principais Com Noé E com Ló No sentido de que Ah, beleza A vida tá tudo bem Tudo seguindo Como se Deus Nem existisse E aí De repente Pá Vem a tempestade E não dá tempo De entrar na arca mais Vem a chuva de fogo E não dá tempo mais De fugir da cidade E é assim que vai ser A volta de Cristo A gente vai tá Vivendo Normalmente Suas vidas aí E de repente Blá Vai cair tudo O mundo vai Virar de ponta cabeça É Os dois paralelos Têm os mesmos pontos De contato aqui, né? A normalidade da vida Entre aspas E O juízo subsequente É iminente E imediatamente Assim, né? Sim E é interessante Essa exortação Eu não queria usar Essa palavra Que é muito velha, né? Mas enfim É interessante Jesus instando As pessoas Pra que, ó Sejam rápidos Não fiquem Demorando Pra fazer as coisas Quando esse momento chegar Nem volta pra dentro de casa Pra pegar um casaco E Por que que eu li Os dois textos muito Tipo, lá em Mateus Ele fala, ó Ore pra que não seja no inverno Ore pra que As mulheres Não sejam grávidas Que você não esteja grávida Porque vai ser um negócio De Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Aqui agora, né? E é interessante Porque ele faz Quando ele dá essa advertência Ele faz o paralelo Com a mulher de Ló Que ficou moscando, né? Ficou Vou, vou, não vou Vou, não vou Vou, não vou Não foi Mas ela se apegou Aquela realidade E é interessante Jesus fala, olha Quem se apegar A própria vida Perderá E quem abrir Irmão da sua vida Salvará Porque, de fato Não deve ser uma Sensação muito fácil Já pensou? Você tem a sua casa Você tem suas coisas E aí Pessoas passam por isso Em catástrofes naturais Muitas vezes, né? E de repente Tem uma enchente, né? De repente tem alguma coisa Que você tem que abandonar Deixar tudo pra trás Aquilo que você construiu Porque vai ser destruído E só sai você Com a roupa do corpo, né? Deve ser algo muito difícil, né? E Jesus tá falando Olha Vocês tem que estar preparados Não se preocupem Com as suas coisas Porque O que tá acontecendo É muito mais sério Muito mais importante, né? Não façam como a mulher de Ló Que ficou, né? Apegada Aquilo que ela tinha Na cidade E sofreu as consequências disso, né? Quem não conhece A história de Ló De Gênesis Aqui do Dilúvio Que são citadas Nós já falamos Sobre essas histórias lá em Gênesis, né? É só procurar os podcasts lá Gênesis 6 a 8 Fala do Dilúvio Gênesis 19 Conta a história de Ló De Sodoma De Gomorra Então é só dar uma procuradinha Lá nas nossas gravações Que você vai encontrar Boa Aí faz o pessoal Ouvir Gênesis inteiro, né? Por que não? O que você tá fazendo aqui em Lucas? Você não viu Gênesis ainda, né? Mas aí a partir do verso 34 Vem o texto que confunde um pouco, né? Naquela noite Duas pessoas estarão dormindo Na mesma cama Uma será levada E a outra deixada E aí Isso aí vai se repetindo Em vários contextos, né? Uma será levada E a outra deixada E assim Em situações cotidianas Da vida deles lá, né? Se a gente trouxer pra gente Um vai tá pegando ônibus Um vai ser levado E o outro deixado O outro vai tá Indo jantar E vai ser levado Coisas normais Da vida mesmo E aí fica a dúvida, né? Se alguém chegasse hoje Assim pra você Falei aí Quer ser levado Ou quer ser deixado? Eu tenho uma predileção Pra um lado Mas eu não tenho Fui na certeza De qual que é o lado Que vai certo Porque Existe a teologia Por exemplo Do arrebatamento Então alguns entendem Que, ah, vou ser levado Para os céus Eu entendo que esse texto Tá falando sobre a condenação Juízo final Que vai ser levado Para a condenação eterna E quem vai ser deixado Entra pro milênio Governo de Cristo e tudo Tem várias interpretações E realmente, assim É uma briga teológica Porque, de novo Esse texto não é Tão, tão, tão claro Eu acredito que Pelo contexto Pelos comparativos De Noé e de Ló Principalmente Pela palavra usada Que aqui não tá claro Mas em Mateus tá Esse levado Levado e deixado Faz um paralelo Com o levado e deixado Usado Exatamente nos exemplos De Ló e de Moisés Lá no texto de Mateus Aparentemente Esse levado É alguém sendo levado Para a condenação E o deixado É o que fica Para Para a entrada no reino É, para a entrada no reino Isso Mas não põe minha mão no fogo Por isso não Sim, é um texto difícil Não tão claro Eu acho que Para a gente fechar Uma teologia bíblica Sobre tempos futuros Escatologia A gente não pode Ficar somente Nesse texto Evidentemente Vários outros textos Tem que nos ajudar A gente formar A nossa teologia Respeito dos eventos futuros O texto não é tão claro Assim Eu particularmente Acredito na tribulação Sou pré-tribulacionista Pré-milenista Para quem conhece Um pouquinho dos termos Mas também Compartilho com o Tan A visão de que Esse texto não está falando Do arrebatamento Da igreja Ele está falando Desse momento de juízo O mesmo final Onde vai ver A separação Até porque o texto Está falando Um contexto A pergunta que gerou lá A pergunta dos fariseus Lá atrás A sobre a questão do reino A entrada no reino Eu acho que o texto Está dando indícios A respeito disso As ilustrações São Os exemplos São de condenação O final Eu acho que responde muito Onde estiver o cadáver Aparentemente é um dito popular Onde estiver o cadáver Ali se ajuntarão Os abutres Os que vão ser levados Deixaram seus corpos Ali Acredito que eles vão ser Levados espiritualmente E os corpos Estão largados na rua E aí Enfim São os condenados Era um Provavelmente um provérbio Para uma situação De Realmente de De juízo De morte Os cadáveres Espalhados em um terreno Talvez depois de uma guerra E os abutres Os Esqueci o nome do pássaro Mas os animais Os cadáveres No chão e os animais Comendo a carne Desses cadáveres Os urubus Os urubus Os urubus Comendo a carne Dos cadáveres Esse é aquele tipo De texto Que eu não abro A boca Porque É muito difícil Você chegar Numa conclusão Então Eu prefiro Apenas Ouvir A gente tem Por exemplo Eu li pro Thiago Em off Acho que vou ler Aqui também A bíblia de estudo NVI Não a NVT Tá Pra esse texto Falando da palavra Tirada Diz o seguinte Pode referir-se Tirado A questão É se a sua vida Vai estar Alinhada com Cristo Não Se a sua vida Está entregue A Cristo Ou não A sua preocupação Que você tem Que ter aqui É a que Jesus Falou Olha Quando vier a catástrofe Natural Vamos correndo Vamos lá Não se apegue As coisas Porque você tem Que tentar salvar A sua vida Se você vai Pra lado A Ou lado B O importante É saber Que você vai Pro lado certo Não porque você Escolheu o lado A Ou lado B Mas porque você Escolheu a Cristo Então fique tranquilo Quanto a isso Acho que vale sim O alerta de Jesus Que é muito forte De não ficar correndo Atrás de Olha Jesus voltou ali Vamos lá no monte Não sei aonde Não Jesus vai voltar E vai ser visível Pra todos Vai ser indiscutível Que é a volta de Cristo Sabe Se for discutível Não é É isso Muito bem Acho que podemos Ir finalizando o programa de hoje Um texto que eu tava Um pouquinho ansioso Um pouquinho com medo O episódio passado Um texto difícil Esse dia 17 Difícil também Mas um difícil diferente Vocês que ouviram Os dois Perceberam Mas a Bíblia é isso A gente lida com textos As pessoas Acabam tendo Conclusões E construindo Teologias Um pouquinho diferente Aqui e ali E eu acho que a gente O evangelho Mas a salvação em si Não tá amarrada Ser pré O pós-tribulacionista Milenista Milenista Esse tipo de coisa Isso aí É só o ser humano Falho e limitado Tentando lidar De uma maneira Mais honesta possível Eu realmente acredito Que todo lado É super honesto Com os seus estudos E as suas interpretações E eu acho que lá no céu Vai ter ninguém Que acertou 100% Na mosca Todos os assuntos Com certeza A gente vai estar junto Com Cristo lá Rindo E se alegrando Por estar lá E rindo Das bobagens teológicas Que a gente acabou de fazer Ao longo da nossa vida toda Então respeita O seu amiguinho do lado Respeita O seu irmão em Cristo Que não acredita Exatamente como você Ele não é um herege Por causa disso Tá? Entenda isso E a gente não quer Nunca plantar isso Óbvio que eu tenho A minha posição teológica A Carol tem a dela O Thiago tem a dele E como é a gente Que apresenta esse programa A gente vai apresentar Com mais veemência Até naturalmente Aquilo que a gente acredita E tá aberto espaço Por exemplo No nosso Telegram Pras pessoas irem lá Conversar Tirar suas dúvidas Tentar entender Por que a gente acredita Desse jeito E por que não acredita De outro E não só nós três Mas as outras pessoas Estão o tempo todo lá É um espaço respeitoso Não agressivo Onde as pessoas Podem bater papo E discutir Discutir é uma palavra Até pesada E conversar sobre a Bíblia Aproveita então Esse espaço Que a gente oferece lá Se você quiser fazer parte É só acessar T.me Barra Leitura Bíblica Comentada Tendo o aplicativo Do Telegram instalado E lembrando Que a gente tem lá O nosso servidor Uma comunidade No Discord Onde a gente emenda leituras Junto com todo mundo E leituras programadas E a gente organiza Cronogramas Faz encontros Então se você gosta de ler Ou se você gostaria De ter o hábito De leitura E livros cristãos Livros seculares É um espaço Que você precisa Tá Um espaço Que tem crescido bastante Tá Uma delícia Conversar com vocês lá A gente conversa Sobre os podcasts lá A conversa sobre livros Faça parte Tem na descrição Do programa Tem no nosso site Procura lá Procura lá por Ictus Experience Que vai levar você Pra dentro Da nossa comunidade No Discord Acho que é só Esqueci alguma coisa? Não, acho que é só Tudo isso Muito bem Então Se aproxime da gente Não se esqueça Que a gente tem Os nossos planos literários Lá no Clube Ictus O Thiago Pastor De um seminário Aqui em São Paulo Tem indicado Livros no plano Bíblia O seminário Tem indicado Livros no plano Bíblia Nós sempre indicamos O plano Vida Que é de Vida Crista Prática Acho que é casa demais Com o que a gente faz aqui E na descrição Tem também As formas Que você pode ajudar Financeiramente a gente Sendo associado do clube Ou se envolvendo Com doações avulsas Ou se comprometendo A ser um dos mantenedores mensais Deus sabe Quanta gente precisa disso E o quanto você pode De fato Abençoar O nosso projeto Como um projeto Missionário mesmo Acho que o LBC É muito isso mesmo Um projeto missionário Que está levando A palavra de Deus A lugares Que nós Fisicamente Não conseguiríamos Alcançar Faça parte Dessa rede Com a gente E mais uma vez Muito obrigado Por gastar Sua horinha e pouco Ouvindo a gente Essa semana Terça-feira que vem A gente volta Com o capítulo 18 Obrigado Carol Obrigado Thiago Obrigado ouvintes E até a próxima É isso aí pessoal Muito obrigada A paciência E a audiência de vocês É fundamental E a gente se ouve No próximo episódio Até mais É isso aí pessoal Obrigado Obrigado Tan Obrigado Carol Muito bom estar com vocês De novo Conversando sobre as escrituras Muito bom estar com vocês Espero que vocês Desfrutem Desse período De conversarmos Juntos sobre a Bíblia E aprendam cada vez mais Deus te abençoe E aprendam cada vez mais Um abraço E aprendam cada vez mais Um abraço E aprendam cada vez mais